Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária. As instituições particulares da solidariedade social procuram dar resposta a situações de emergência social e apoios aos cidadãos mais vulneráveis a vários níveis e pretendem promover a igualdade e a justiça social. Estas instituições funcionam, sobretudo, com a transferência de verbas do Governo da República para a região, sendo geridas posteriormente pela Segurança Social, área que V. Exª tutela. Reclama o Governo Regional que a verba para estas instituições é pouca. Dinheiro, já diz o povo, é sempre pouco. Então, é preciso melhores medidas por parte de quem governa, de modo que a ajuda chega a todos e, efetivamente, aqueles que mais precisam. Não basta apenas dizer que o dinheiro não chega, é preciso encontrar soluções. Mas a verba é pouca, em que sentido? Não chega, porquê? Perguntamos nós. Ou, de outra forma, questionamos se a distribuição de verbas pelas IPSS, faça aos compromissos de cada uma, é a mais justa. E não estamos a falar de prestar contas. Estamos a falar de serviços onde há maior carência de verba para fazer faça em encargos assumidos no serviço prestado aos clientes, pois sabemos que as instituições diferem umas das outras pelas suas diferentes valências e pelo número de cada uma delas, quando é o caso. Dos serviços efetuados pelas IPSS, ao nível da população idosa, apenas dois são compartilhados pelos clientes. O serviço da lavandaria e o serviço de alimentação. No que diz respeito ao serviço da lavandaria, os idosos compartilham com uma modesta quantia. Relativamente à distribuição das refeições feita à captação, uns ficam isentos e os restantes compartilham todos, todos com o mesmo valor, independentemente dos seus rendimentos. As IPSS, relativamente ao apoio domiciliar na distribuição das refeições, têm atualmente, em nosso entender, uma grande responsabilidade. Atendendo a que existem clientes em lista de espera, facto que só por si é significativo de uma grande desigualdade e injustiça social, o que vai de encontro aos seus princípios e ao vosso orçamento. Um orçamento para as famílias, um orçamento social. É que os que estão à espera dessa ajuda, das refeições, encontram-se nas mesmas condições daqueles que as usufruem, segundo os critérios definidos pela segurança social. Uma vez que existe lista de espera no fornecimento de refeições, considerava-se pertinente uma análise ao processo de avaliação, a que estão submetidos os clientes e, de acordo com os seus rendimentos de cada um, valorizando desta forma o serviço prestado e a justiça social que tanto se pretende promover entre todos aqueles que efetivamente necessitam desta ajuda. O governo regional tem de encontrar soluções, de modo que as transferências de verbas da segurança social para as instituições que prestam o serviço de fornecimento de refeições ao domicílio não deixem ninguém, principalmente os mais desfavorecidos, fora deste apoio, que haja uma distribuição equitativa. E não vale a pena dizer que a culpa é da República que não reforça as transferências de verbas destinadas às instituições de solidariedade social. Qual é o apoio do governo regional nesta matéria? Temos um orçamento para as famílias, para o social. Então, vamos fazer disso realmente aquilo que tanto se apregoa. Muito obrigada.